Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Prazer estar aqui com vocês. Estamos no segundo módulo do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. O tema do encontro de hoje é Saberes e Práticas Psicológicas Antirracistas e Decoloniais para o Campo da Avaliação Psicológica e da Neuropsicologia. Para tanto, contamos com a participação de dois estudiosos, pesquisadores do tema. Contamos com a presença da doutora Flávia Luísa dos Santos, professora assistente da Astra Fellow da University College W, na Irlanda, e diretora do UCD Music and Math Cognition Lab, e docente do programa de pós-graduação em Psicologia da Unifesp Campus Bauru. E contamos com a participação de Leogildo, professor doutor Leogildo Alves Freire, do curso de Psicologia e do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, onde coordena o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, LAPAP, é isso? Obrigado, professor doutor Leogildo Alves Freire, da Universidade Federal de Alagoas, muito prazer em encontrá-los. Antes de passar a palavra para vocês, professores, eu vou fazer minha audiodescrição, vou pedir para que façam mesmo. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos, estou com uma blusa colorida, o fundo é preto, mas ela tem uns desenhos de flores, milfônias, são desenhos coloridos, um detalhe mais em tom de dourado. Atrás de mim há um pano que veio do Senegal, nele há um desenho de um tronco, de uma árvore e os seus galhos secos, com pessoas dançando ao redor do tronco, nessas imagens de pessoas. Essas imagens são em preto, um tom escuro, o fundo é um azul claro e o contorno do pano é em marrom. Tem meu sofá azul, isso do meu lado direito. No meu lado esquerdo há uma escada, o corrimão em madeira e o piso em mármore escuro. Eu vou, não sei se a professora Flávia já entrou. Vou passar a palavra, vou passar a palavra para o professor Leogildo, então, e a professora Flávia, como ela estava com uma questão técnica, ela fala na sequência, tudo bem? Obrigada. Obrigada, Leogildo. Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite das Comissões de Direitos Humanos para estar aqui com vocês nessa tarde, discutindo sobre um tema tão importante, tão relevante e trazendo um pouco das aproximações da área a qual eu sou vinculada à avaliação psicológica. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, lisos, estou vestindo uma camiseta de botão da cor preta também, de manga comprida, que está dobrada até a altura do cotovelo. Estou usando um fone de ouvido sem fio e, atrás de mim, para facilitar, eu distorci o fundo em função dos objetos que estão presentes, também não está tão organizado como a casa da minha amiga e querida Eliane Costa, que é linda a sua decoração, como sempre, o bom gosto impera. Como ela mencionou, eu sou docente da Universidade Federal de Alagoas, tenho oito anos de carreira como docente. Quatro desses anos fui na Universidade Federal de Roraima, onde eu conheci a professora Eliane, tive a oportunidade de trabalhar nessa instituição durante quatro anos no Norte brasileiro, e os demais quatro anos na região Nordeste, na Universidade Federal de Alagoas, aqui na cidade de Maceió, onde sou vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAL e também coordenando o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, que desenvolve ao longo desses anos um conjunto de estudos sistematizados no âmbito dessa área, mas também vinculando-se à área de Psicologia Social, tendo em vez de que o meu doutorado é em Psicologia Social. Então, é uma satisfação enorme estar presente nesse evento aqui e também de compartilhar com a professora Flávia, quem não conhecia pessoalmente, e que terei essa oportunidade hoje dessa interlocução, de saberes também com a área de Neuropsicologia. Obrigada. Pode seguir, Nilgildo. Ah, eu vou seguir, então, né? Conforme as orientações do grupo, eu vou fazer a projeção da tela de um material que eu programei para organizar um pouco a fala na tarde de hoje. Então, eu preciso que quem está compartilhando a tela com esse slide de bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas, para que eu possa fazer o compartilhamento. Eu vou ficar vinculado a essa tela, tá? Então, eu não vou ficar aqui na tela do Meet. Então, eu peço que caso vocês queiram fazer alguma intervenção, fazer algum tipo de pergunta ou alguma coisa do tipo, fique à vontade para usar os recursos de voz mesmo, porque, como eu não vou estar na tela, muito provavelmente eu não vou estar vinculada nem ao chat e não vou observar quem está levantando a mão e coisas e tal. A fala que eu preparei é uma fala que ela tem relatos de uma pesquisa que está em andamento, que está sendo conduzida pelo meu grupo de pesquisas aqui na UFAO, e algumas considerações que eu julguei pertinentes de trazer para subsidiar um pouco a minha fala durante essa tarde. Então, caso qualquer um ou qualquer uma de vocês deseje fazer algum tipo de expressão, pode ficar à vontade usando o microfone que eu prontamente vou parar e a gente vai discutir. Tentei organizar tudo dentro do tempo estabelecido e vou tentar, ao máximo possível, manter sem extrapolar o tempo da outra colega. Então, é receber esse tema para discutir hoje em saberes e práticas psicológicas antirracistas e decoloniais, representando a área de avaliação psicológica. Os convidados sou eu e a professora Flávia. Então, presumo que a avaliação psicológica será dedicada à minha fala e, em seguida, a neuropsicologia ficará a cargo da professora Flávia. E, com relação à avaliação psicológica, eu queria só apresentar um pouco da minha trajetória, de forma que eu atuo como parecerista doc do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia, vinculada à Comissão Construtiva de Avaliação Psicológica, a CCAP. Sou associada do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, tenho feito parte da diretoria nos anos de 2015 a 2017, como membro do Conselho Fiscal. Desde então, ao longo desses oito anos, eu tenho desenvolvido estudos relacionados às grandes áreas de avaliação psicológica, psicometria e psicologia social, e da saúde também como áreas afins. Atualmente, o meu grupo de pesquisas, que é o LAPAP, o Laboratório Alagoano de Psicometria e Avaliação Psicológica, está realizando uma pesquisa intitulada Desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos na avaliação psicológica brasileira. Em função da avaliação psicológica, ela apresentar muitas confusões acerca das suas próprias definições conceituais e até mesmo das suas próprias práticas profissionais, podendo ser evidenciados esses aspectos, tanto a nível do ensino, da formação, como na atuação profissional propriamente dita. O laboratório que eu coordeno está contido no catálogo de laboratórios de avaliação psicológica do Brasil, listado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. E, para que eu possa contextualizar essa pesquisa, antes de mais nada, acredito que já seja de conhecimento para a maioria aqui presente, gostaria de citar alguns marcos da avaliação psicológica acontecidos nos últimos 20 anos. São duas décadas aí que marcam algumas modificações nessa área no Brasil. A começar no ano de 2001, quando a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica e o próprio Satepsi, são instituídos no Brasil, logo em seguida, a partir desse movimento de reorganização da área, em função de alguns episódios acontecidos no final das décadas de 1980 e de 1990, a promulgação da Resolução 002-2003, foi uma resolução que regulamentou a utilização do Instrumental de Avaliação Psicológica no Brasil, e o ano de 2011, que foi instituído pelo próprio Conselho Federal de Psicologia como um ano temático da avaliação psicológica. Esse ano, ele foi crucial para um conjunto de desenvolvimentos na área, inclusive, o que levou à promulgação da Resolução 005-2012. Essa resolução, ela tem uma fundamental importância em função que ela foi responsável pelo alinhamento da avaliação psicológica junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. Em 2013, a publicação de uma cartilha bem robusta acerca desses aspectos, também pelo Conselho Federal de Psicologia, e mais recentemente, em 2018, a Resolução 009 de 2018, que é a atual resolução que regulamenta a área no Brasil, ela é promulgada revogando as resoluções anteriores, contudo, contemplando o seu conteúdo em praticamente toda a sua totalidade, principalmente a regulamentação do Satepsi, que iniciou-se na Resolução 002 de 2003, como os aspectos relacionados à justiça social e o reconhecimento dos direitos humanos contidas na 05-2012. Então, essa resolução é a atual vigente, responsável pela regulamentação junto à prática de avaliação psicológica no Brasil. Eu citei essa resolução porque ela nos ajuda a entender uma questão que temos levantado aqui no nosso grupo de pesquisa, em outros espaços de discussão, acerca do sujeito da avaliação psicológica. Que sujeito é esse que tem sido investigado, avaliado, inserido nesse contexto ao longo dos anos? A nossa resolução atual, ela preza em seu artigo 13, dentro do título de Justiça e Proteção dos Direitos Humanos na Avaliação Psicológica, que, durante esses processos avaliativos, a psicóloga e o psicólogo deverão considerar os princípios e artigos vigentes no Código de Ética da Profissão, bem como atender os requisitos técnicos e científicos também definidos nessa resolução. Outro aspecto bastante importante, também já fruto do que estava embasado na A de 2012, é que a psicóloga ou o psicólogo, na produção, na validação, tradução, adaptação, normatização, comercialização e aplicação de testes psicológicos, é vedado um conjunto de aspectos. É muito importante essa compilação, porque todas essas atividades são atividades da área de avaliação psicológica e o uso de algum tipo de instrumental, desde as etapas de validação, tradução, adaptação. Então, a resolução cobre praticamente todas as atividades que envolvem o uso desse tipo de instrumental na grande área de avaliação psicológica. E essa resolução veda a realização de atividades que se caracterizam em negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão. Assim também como induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e identidade de gênero. Assim também como favorecer o uso do conhecimento da ciência psicológica para normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Reforçando ainda mais esses aspectos, nos seus artigos 32 e 33, ainda citam que a comunidade de psicólogas e psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. A psicóloga e o psicólogo, na realização tanto de estudos, de pesquisas ou atividades voltadas tanto para a produção de conhecimento como desenvolvimento de tecnologia, atuarão considerando os processos de desenvolvimento humano, configurações familiares, conjugalidades, sexualidades, orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial, características das pessoas com deficiência, classe social e intimidade, como construções sociais, históricas e culturais. Esses são aspectos estabelecidos dentro desse âmbito que consideram o sujeito da avaliação psicológica. E como nós podemos observar lá naquele resgate que eu pude fazer com vocês ao longo desses 20 anos, nós podemos observar um avanço, digamos assim, em aspectos prescritivos que embasariam práticas, digamos assim, alinhadas aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. Essas duas décadas, elas são fundamentais para que a gente possa compreender como que a avaliação psicológica, ela se estrutura na atualidade. a primeira década de 2001 a 2011 é uma década de muitos esforços de organização e investimento para o desenvolvimento da área. E essa segunda área, digamos assim, vem um esforço mais voltado à otimização de questões que já têm sido levantadas há algum tempo. Pois bem, essa década específica de 2011 a 2021 foi uma década escolhida por essa pesquisa que eu já mencionei para vocês para que a gente pudesse analisar como que a área de avaliação psicológica tem então tratado essas questões, pois prescritivamente nós temos um conjunto de aspectos que apontam e direcionam a área de avaliação psicológica para uma área mais próxima e alinhada aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos. Mas sempre nos inquietou, seja no contexto da formação, seja no contexto da atuação prática, no diálogo junto com outros colegas, se de fato esses aspectos prescritivos correspondem à realidade da área de avaliação psicológica no Brasil. Então, há alguns anos, um conjunto de pesquisadores tem se interessado em investigar mais a fundo esses aspectos. Um deles tem sido eu, essa pesquisa não é uma pesquisa individual, tem outros colegas também que têm se dedicado a um olhar, digamos assim, mais crítico para a área de avaliação psicológica, desde o seu ensino e diz respeito à formação como a própria atuação. Pois bem, nessa oportunidade, eu decidi focar em um veículo de comunicação específico, que é a RAP, que é a Revista de Avaliação Psicológica. Essa é uma das revistas mais emblemáticas da área de avaliação psicológica no Brasil. É a única, inclusive, que leva o nome Avaliação Psicológica no seu título. Isso significa dizer que ela é a única revista que publica em avaliação psicológica no Brasil? Não, mas ela é uma das principais, principalmente porque ela é a revista do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP, e ela é, e essa instituição, por exemplo, é a que realiza bianualmente o evento científico mais famoso da área também, que é o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica. Então, ela tem um respaldo, digamos assim, junto à comunidade. Então, essa revista, ela foi escolhida como o campo de pesquisa desse estudo que tem sido conduzido aqui junto ao Aula PAP. Então, nós buscamos a revista a partir do portal Petsic, que é a revista onde essa, que é a base de dados onde essa revista ela é indexada. Essa revista ela é do programa de pós-graduação em psicologia, né, Instituto Censo da Universidade de São Francisco. É um programa de pós-graduação indexado com Qualis, com conceito 7 da CAPES, um dos, um dos programas em psicologia com a maior nota, inclusive, do país e tal. e atualmente ela é indexada com o Qualis A2, tá? Pois bem, essa revista ela foi utilizada para montar um banco de dados, né, de estudos publicados na área de avaliação psicológica que servirão para análise, para análise, para subsidiar a nossa discussão. Como critérios de inclusão e exclusão definimos os seguintes, né, teria que ser artigos empíricos, né, possuir a sessão participantes em artigos de forma subtitulada. Os artigos, eles são publicados do ano de 2011 até o ano de 2021, ou seja, dez anos de publicações dessa revista, datadas especificamente em função de, em 2011, ter sido o ano temático da avaliação junto ao Conselho Federal de Psicologia e por um conjunto de ações de alinhamento junto ao critério de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos terem sido encampadas durante esse intervalo de 2011 a 2021 em maior intensidade. Todos os idiomas foram considerados português, inglês e espanhol. Os artigos que não estavam em português, eles foram traduzidos para o nosso idioma e incluídos, então, nessa revisão. A revista de avaliação, como eu mencionei, foram considerados todos os volumes publicados no ano de 2011 até o ano de 2021. Numa estatística mais descritiva, o banco de dados final desse estudo, ele foi composto por 10, foi composto do volume 10 até o volume 20, ou seja, 10 volumes, onde foram publicados 39 números dessa revista, totalizando, assim um total de 498 estudos. Esses 498 estudos, eles foram transformados em um banco de dados textuais, tendo sido selecionado de cada um desses estudos apenas a seção participantes, e esse banco de dados, ele possuiu, depois ele foi transcrito, tabulado e analisado em um software de análise de dados chamado Iramutek. O Iramutek é um software de análise de dados lexicais, para quem não conhece, eu recomendo a leitura do texto do Brito Camargo e da Ana Justo de 2013, é um software gratuito que trabalha com análise textuais das mais variadas, desde dados oriundos de entrevistas até mesmo documentos, nesse caso, ele foi utilizado para analisar esse montante de 498 textos ratificando. Apenas a sessão participantes de cada um desses artigos empíricos foi considerada. No total, nós tivemos 55.501 palavras que compuseram o corpus textual analisado e apresentado nessa oportunidade aqui da minha fala. Foram realizadas duas análises lexicais. Esse software possui um leque muito abrangente de análises textuais. mas as que foram consideradas nessa oportunidade foi a análise de nuvem de palavras que funciona na plotagem ou na formação de um desenho de uma nuvem de palavras em que as palavras que mais se repetem ou que tiveram maior frequência elas aparecem em maior tamanho na plotagem da nuvem. A segunda análise foi uma análise de árvore de co-ocorrências que também pode ser chamada de análise de similitude. Essa análise funciona como uma árvore de fato em que há apresentada determinada palavra com maior frequência mas também aparecem ramificações que são as palavras com as quais aquela palavra maior vai se conectar. Os resultados serão apresentados ainda que de maneira preliminar em função dessa pesquisa ainda estar em andamento aqui. essa é a árvore de co-ocorrências como sempre a gente não conta muito com recursos de plotagem adequados vindo do software que ainda é um pouco rudimentar mas felizmente nós podemos recorrer a alguns recursos de zoom. Como vocês podem observar essa árvore ela está composta por três núcleos centrais digamos assim o núcleo participante seria a palavra que mais evidencia esse montante o núcleo idade seria o núcleo mais central mais do meio da árvore e o núcleo amostra quanto maior o caule os tracinhos que ligam um núcleo ao outro maior a conectividade entre essas palavras o primeiro núcleo participante é possível observar algumas palavras muito conectadas como pesquisa grupo desempenho comportamento especialista como que as vinculações com o participante pode ser associado geralmente ele é associado a instrumento a sala de aula a contexto escolar a forma a mestrado a doutorado a consentimento entre outras palavras esse núcleo aqui é o núcleo que nós consideramos mais relevante para o contexto da pesquisa porque nós podemos observar quais as características da descrição desses participantes mais aparecem nesses dez anos de publicação da revista avaliação psicológica por exemplo a palavra idade é a palavra que mais aparece a palavra sete muito vinculada a ela também é uma palavra que aparece bastante e uma coisa que nós observamos bem é explicitada é que ela é vinculada a características como renda como homem e como mulher traduzindo uma representação demográfica muito vinculante ainda a uma lógica binária acerca do sexo gênero na verdade ainda concebida como sexo e como características ainda meramente descritivas relacionadas a esses âmbitos em termos de estudante nós podemos ver que é uma uma população bastante explorada né por esses por esses estudos e em relação a amostra nós podemos observar características que são vinculadas ou o tamanho da amostra ou o tipo de resposta ou como que ela foi como que as pessoas foram convidadas até algumas características familiares mas de nada vinculada a outros aspectos nós temos escola professor idade aluno também que aparecem muito bem evidenciadas bem essa segunda análise aqui nos ajuda a visualizar em maior medida como que essas características elas se comportam como eu disse para vocês lá no início da minha fala de acordo com a frequência da palavra quanto mais ela se repete maior é o tamanho então essa análise aqui ela exatamente nos diz quais são as características desses 10 anos de publicação da revista avaliação psicológica e nós vamos ver aqui no centro da nuvem a palavra idade em maior tamanho participante em função do subtítulo ter sido incorporado a amostra sexo estudo aluno grupo curso estudante nós conseguimos ainda visualizar aqui mulher nós conseguimos aqui visualizar homem e esses dados nos levam a uma reflexão bastante interessante de que características relacionadas a marcadores sociais como raça como etnia como orientação sexual como identidades de gênero como questões relacionadas a deficiência não aparecem na descrição desses estudos ao longo desses 10 anos quando nós recebemos como nós analisamos esses dados e nos deparamos com essa situação nós prontamente no grupo de pesquisa e com outros colegas começamos a discutir esses dados né é um estudo que funciona de natureza quantitativa né porque são 55 mil palavras aí ao longo de 498 estudos e essa análise realizada ela trabalha exatamente com a frequência e com a repetição tá então isso poderia ser colocado como uma questão não tão bem sustentada de que nós perceberíamos evidências de invisibilidades desses marcadores sociais então o que foi que nós observamos e o que foi que nós fizemos nesse segundo momento nós passamos então a procurar individualmente cada um desses marcadores e a quantificar em função do todo que nós observamos então o que foi que nós fizemos em um segundo momento nós passamos a analisar a partir manualmente a partir do banco de dados que nós tínhamos como que essas questões apareciam em que contexto elas apareciam por exemplo nós iniciamos com o marcador gênero o marcador gênero quando ele aparece no nosso banco de dados ele aparece apenas 26 vezes tá de um total de 55 mil palavras e quando nós vamos observar o contexto em que ela aparece ao marcador gênero ele é apresentado confundido com o marcador sexo as possibilidades de gênero estabelecidas nesses estudos são apenas homem e mulher certo tanto é que nós fomos buscar esses marcadores a evidência de uma concepção binária de gênero o marcador o sexo homem foi apareceu 79 vezes e mulher representada pela letra M 123 vezes isso representa 15,86% entre 24,6% isso significa em estudos que foi apresentado não é na quantidade de palavras não de 498 estudos esses marcadores apareceram homem em 79 e mulher em 123 representando aí um percentual de 15,86% e de 24,6% apenas uma concepção binária não satisfeitos ainda seguimos as nossas investigações as nossas buscas em função desses marcadores o marcador orientação sexual aparece apenas uma única vez ao longo de 498 estudos representando 0,2% do percentual de estudos mas ainda não satisfeitos nós buscamos com marcadores individuais então nós desculpa te interromper você disse que podia a Yara levantou a mão fica à vontade pode me interromper na hora que quiser a gente ainda está no tempo Yara por favor não foi voluntário desculpe tudo bem continuando o marcador o marcador orientação sexual aparece apenas uma única vez e representa 0,2% do total de 498 investigado levantado mas nós ainda fomos buscar marcadores específicos pois ainda poderíamos ainda poderia ter um argumento de que a palavra orientação sexual não seria um descritor contemplativo então nós buscamos pelas palavras heterossexual homossexual e bissexual tá e nós encontramos heterossexuais 13 ocorrências representando 2,6% 3 ocorrências do marcador homossexual e apenas 2 ocorrências do marcador bissexual representando 0,6% do percentual e 0,4% do percentual ainda não satisfeitos nós buscamos também pelo marcador transexual e travesti e 0 ocorrências que vemos nesse banco de dados totalizando assim um percentual de 0% de descrição dessas populações ao longo de 10 anos de publicações dessa revista em um total de 498 estudos publicados em 20 em 10 anos em 39 números o marcador raça também foi investigado principalmente em função dessa fala que veio a convite da comissão de direitos humanos inicialmente o objetivo da nossa pesquisa era em relação às discussões de gênero e sexualidade uma professora Eliane sabe é uma área que eu tenho me dedicado ao longo dos anos e tudo mais e a convite dessa dessa desse evento então nós decidimos vamos incluir o marcador raça nessa investigação até porque já tinha já tinha tido e sido iniciada a coleta de dados e a gente teve que tinha tempo porque foi em julho com o devido planejamento e a gente foi refazendo as buscas e realimentando o material nós buscamos segundo os critérios estabelecidos pelo IBGE por cinco na verdade quatro por cinco marcadores nós buscamos pela palavra raça e não aparecia muitas decisões a confusão era muito era confusa em relação da identificação então nós buscamos então pelos marcadores propriamente dito então preto apareceu sete ocorrências representando 1,4% apenas desses estudos negro apareceu cinco ocorrências representando 1,1% pardo 7% representando o mesmo percentual 1,4% amarelo três ocorrências representando 0,6% e branco 14 ocorrências representando 2,8% também buscamos pelo marcador etnia o marcador etnia teve sete ocorrências e o marcador e dentro dessas etnias vinculantes estava a palavra indígena que teve seis ocorrências pois bem ao nos depararmos com esses resultados nós intitulamos a nossa pesquisa de desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos na avaliação psicológica brasileira em função desses marcadores quando na sua totalidade a partir de um recurso quantitativo não aparecerem no montante quantitativo e quando analisados individualmente aparece um percentual íntimo isso representa um olhar direcionado à pesquisa nesse veículo de publicação vinculado a uma invisibilidade desses marcadores ao não considerar esses marcadores nós não temos como fornecer subsídios relacionados e vinculantes a esses grupos essa crítica ela é feita de maneira muito qualificada ao passo que não necessariamente nós intentamos em comparar grupos ou estabelecer perfis comparativos mas de dar visibilidade e dar aproximações junto ao cotidiano e à realidade dos diversos grupos populacionais e grupos sociais que aparecem nesse veículo de publicação tão invisibilizados essa discussão ela ganha ainda mais impactos quando consideramos a publicação recente de 29 de outubro da própria Associação Americana de Psicologia inclusive que é uma das instituições de maior referência para a área de avaliação psicológica em que aponta o papel da psicologia e da própria instituição no combate ao racismo sistemático e as pessoas de por no contexto estadunidense e dentre esses elementos ela propõe algumas ações dentre elas está a aplicação inapropriada de instrumentos psicométricos de avaliação que possam subsidiar ou reforçar essas ideias de opressão principalmente no contexto educacional e chama a atenção de todas as áreas e há em relação a avaliação psicológica de utilizar dispositivos e mecanismos apropriados para que a gente possa habilitar políticas compreensivas holísticas que incluam avaliações dos atributos que dêem suporte a um conjunto de aspectos e de pesquisas que possam fornecer um panorama mais equitativo em relação a esses grupos populacionais tá outro aspecto que nós podemos identificar é que nessa pesquisa apenas um elemento ele foi analisado né que seria a sessão participantes e diante desse corpus textual nós já tínhamos diversas outras possibilidades também de análise nós temos a possibilidade de analisar também as temáticas que são investigadas nesse estudo e observar o seu alinhamento junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos e nós temos também o intuito de avaliar as referências bibliográficas utilizadas nesses estudos pois análises preliminares também apontam para majoritariamente a presença de referências que são do eixo estadunidense do eixo europeu e quando são referências nacionais elas estão vinculadas ao eixo sul-sudeste do país desconsiderando publicações mesmo da área de pesquisadores e pesquisadoras das regiões norte das regiões nordeste e da região centro-oeste com exceção da Universidade de Brasília então esse é um campo de exploração que chama a atenção para esses elementos e convoca toda a avaliação a área de avaliação psicológica brasileira a repensar as suas publicações e as suas pesquisas principalmente as publicadas nessa revista nós temos a intenção de fazer esse mesmo levantamento em outros veículos também de publicação para que nós possamos ampliar o escopo de análise dessas questões considerando também outras seções desses estudos para que a gente possa oferecer um panorama desse contexto de pesquisa na área de avaliação psicológica em todo o território nacional nós também colocamos à disposição de todos os pesquisadores interessados o corpo textual que foi construído ao longo dessa pesquisa para que se alguém tiver interesse de refazer as análises considerando os critérios de inclusão e de exclusão que nós realizamos também estaremos colocando à disposição assim também como colocamos também à disposição de que outras parcerias e outros colegas também tenham o intuito de analisar outros veículos de publicação dessa área para que a gente possa ampliar e fomentar maiores evidências para essa pesquisa um aspecto que nós levantamos como propositura e que nós temos incorporado nas nossas práticas de pesquisa é a utilização de dispositivos interseccionais que nos auxiliem a ter um levantamento mais amplo e representativo com base em diferentes marcadores sociais desde raça classe gênero orientação sexual identidade de gênero e sexualidade para que nós possamos ampliar o escopo das pesquisas que são realizadas no âmbito da avaliação psicológica a exemplo disso nós estamos realizando uma pesquisa que tem o intuito de levantar alguns impactos na saúde psicológica de diferentes grupos sociais durante a pandemia da covid-19 tentando levantar afetações quanto aos diferentes marcadores considerando também a potencialização desses marcadores junto aos aspectos instituídos pelo contexto da pandemia da covid-19 esses dados também eles estão sendo a pesquisa ainda está em andamento esses dados também estão em fase de análises preliminares mas nós já conseguimos levantar algumas evidências quanto a maior afetação na saúde psicológica de grupos minorizados principalmente em função de tais grupos já se encontrarem em situação de vulnerabilidade e nesse contexto essa vulnerabilidade ela ter sido se acirrada eu coloco à disposição também os nossos contatos esse é o e-mail do laboratório de avaliação psicológica que eu coordeno o lab.lapata arroba gmail.com e esse é o nosso canal no instagram que é uma rede social em que a gente tem utilizado mais para nesses contextos de virtualidade mais central de facilitar a comunicação a divulgação de pesquisas a troca de experiências e de material que nós temos realizados ao longo desses meses meses então me colocar à disposição de vocês a pesquisa ela ainda ela ainda será dada continuidade em função de outros elementos que estão sendo apresentados essa é a primeira vez que ela é apresentada formalmente com alguns resultados ainda preliminares para o contexto dessa pesquisa que eu resolvi inaugurar nessa oportunidade aqui que vocês possibilitaram me colocar à disposição não sei se a Flávia já vai falar direto ou se a gente vai fazer um debate após a minha fala a gente tem preferido assim que os palestrantes os convidados as convidadas as convidades falem e depois o debate tudo bem meu Gildo mas já eu gostaria de agradecer pela sua fala e por você ter considerado tão significativamente o nosso convite a ponto de ter ampliado o escopo da sua pesquisa muito obrigada é importante professora Flávia passo a palavra para a senhora eu já fiz a apresentação formal se possível eu gostaria que a senhora fizesse a sua audiodescrição obrigada então bom dia bom dia para mim é boa noite não sei nem mais que horas são aí mas é um grande prazer participar com vocês peço desculpas pelo inconveniente da internet então eu sou brasileira sou de São Paulo filha de mineiros sou negra e estou muito feliz com esse convite fiquei muito honrada realmente é a segunda oportunidade que eu tenho de estreitar laços com o conselho federal então eu fico muito honrada mesmo com o convite eu vou compartilhar a tela e dar início porque hoje está tão difícil foi tão difícil conectar e ainda não consegui peraí um instante mas se preferir não, não vai dar certo vai dar certo porque agora já já está aqui hoje o dia inteiro nós tivemos problemas de conexão especificamente com o Google Meet porque aqui a gente usa na Europa o o zoom com maior frequência e nós estamos no meio de uma tormenta essa noite então isso tem tem sido pronto pronto não, ainda não Clávia para a gente aqui já apareceu caso você não, não mas não é ah, é assim agora eu também via é verdade não estava aparecendo para mim aqui super estranho isso hoje caso você queira eu posso projetar também eu estou com com a sua projeção aqui comigo aberta se é essa daqui agora eu consegui abrir certo agora tem que funcionar vai dar tudo certo isso um pouco difícil mas agora vai aqui está foram tantas emoções de não conseguir conectar que agora me deu até calor vamos lá então deixa eu colocar o reloginho para me controlar aqui para não passar dos momentos bom, então uma boa noite a todos é uma grande honra participar do primeiro seminário nacional de psicologia enfrentamento ao racismo eu escolhi como tema eugenia e desigualdades o efeito os seus efeitos na psicologia na universidade na sociedade eu tinha preparado uma aula mais geral assim mas porque eu não não havia entendido que era uma discussão de um grupo mais específico senão eu teria aprofundado e falaria por exemplo das minhas experiências de tradução e adaptação de testes psicológicos escalas comportamentais instrumentos para remediação de déficits cognitivos tanto no Brasil na Espanha como em Portugal aqui eu coloquei alguns exemplos como Calculares o ALMA o Zarek R o Zarek K e o EDSD sendo que o Calculares inclusive é comercializado no Brasil bom aqui então eu sou eu sou professora assistente na UCD na University College Dublin eu sou uma Aja Astra Fellow e então hoje a gente vai falar sobre essas questões eu organizei dessa forma então primeiro falar de desigualdade de uma maneira geral depois centrar um pouco no caso da África discutir alguns conceitos como meritocracia diversidade intersexualidade interseccionalidade na academia e o legado da eugenia bom então eu sei que Léo já falou disso aliás falou muito bem também então assim as desigualdades elas no passado a gente entendia que era só uma questão de renda então a gente pensava em países ricos e países pobres e hoje em dia a gente sabe que na verdade há fatores muito específicos determinando desigualdades então gênero idade origem etnia deficiência orientação sexual classe religião como já foi falado hoje e nós sabemos também que essas diferenças estão entre os países e dentro dos países no Brasil é um exemplo gritante né cada região do país a gente tem uma realidade completamente diferente poderiam ser nações diferentes bom dentro dessas várias questões nós sabemos que o racismo é uma das principais formas de disseminar as desigualdades então é prejuízo discriminação e antagonismo direto a uma pessoa ou um grupo de pessoas em função da sua origem racial ou étnica e também outros grupos minoritários ou igualmente marginalizados a gente tem termos que são equivalentes em outras línguas justamente porque que o racismo ele não necessariamente se dá com um único grupo étnico mas também envolve grupos religiosos então a gente tem termos como xenofobia chauvinismo antissemitismo e essa outra palavra que não tem uma tradução no português eu posso dizer que inventando bigotria mas bigotria seria realmente racismo um marco importante é que a lei contra o racismo no Brasil é muito recente né 33 anos então assim é por isso que a gente vê esse marco tão claro na sociedade que as pessoas ainda não tem um respeito muito claro com relação a isso inclusive dentro dos dentro do grupo dos políticos que tem uma postura completamente inadequada então perpetuando e reforçando esses estereótipos e essas ações inadequadas mas é importante dizer que existem outros grupos então por exemplo judeus e nazistas e aqui eu usei esses dois termos conscientemente para dizer claramente que judeus podem ser pessoas de diversas nacionalidades inclusive brasileiros e nazistas também infelizmente diversas nacionalidades então não são só israelenses e nem são só alemães então são grupos mais diversos aqui sim falando de grupos de nacionalidades então os israelenses e os palestinos sabendo que os palestinos sequer tiveram a sua terra reconhecida ainda ou a sua nacionalidade reconhecida os ciganos que nós vemos também no Brasil mas aqui na Europa também é um grupo extremamente discriminado e claro as questões relacionadas ao gênero como muito bem falou Léo então gays lésbicas bissexuais transexuais queers e outros grupos por exemplo intersex e aí por fim entramos no caso dos africanos e o destaque para esse grupo é porque esse grupo foi a experiência desse grupo foi disseminada para o planeta inteiro então olha só o tráfico de escravos aconteceu entre 1650 e 1860 oficialmente sabemos que durou muito mais do que isso e o que aconteceu é que as pessoas foram sequestradas do continente africano e levadas e escravizadas na América do Sul na América Central na América do Norte e também na Europa e então essas pessoas foram levadas à força a esses locais para trabalhar na produção de tabaco café algodão açúcar arroz mas também nas minas e a importância desse mapa é para mostrar para vocês que em todos esses digamos esses continentes onde os escravizados foram levados o mesmo modelo cultural foi repetido e é por isso que em todos os lugares a discriminação com relação a esse grupo étnico é tão ou melhor esse conjunto de grupos étnicos é tão gritante e também é importante dizer a gente sempre tem esse paradoxo mas a África é o continente mais pobre ou é o continente mais rico só para vocês terem uma ideia por volta de 1914 sete nações europeias dominavam praticamente 90% do território africano aqui destacadas Espanha Itália França Reino Unido Alemanha Portugal e Bélgica e eles foram a África com intenções muito claras para extrair de lá diamantes açúcar sal ouro prata petróleo cacau as mais variadas formas de madeira de árvores e as mais variadas frutas tropicais inclusive a mão de obra humana também se vocês se lembram das aulas de geografia na infância vocês aprenderam sobre a Pangeia e tinha um país que se conectava com o continente africano com o encaixe praticamente perfeito se nós olharmos aqui na região da costa adivinha todo mundo vai se lembrar disso então por que eu estou mostrando isso para explicar para vocês que também no Brasil nós temos mais ou menos as mesmas riquezas praticamente as mesmas e da mesma forma que acontece de uma forma gritante na África em que esses países que continuam explorando essa terra fazem inclusive a manutenção de governos corruptos e governos que não se importam muito com a população e simplesmente extraem todos os recursos e toda a matéria-prima de lá sem recuperar sem restaurar nada é mais ou menos o que acontece no nosso país também só que de uma forma um pouco mais sutil então é bem importante abrir os olhos para isso e a consequência de chegar na África e destroçar o continente é essa tentativa de sobreviver então de migrar para outros continentes as poucas pessoas que conseguiam chegar a essa condição essa foto foi tirada menos antes dessas pessoas morrerem porque não receberam socorro isso foi em 2013 e em 2019 apenas duas pessoas foram imputadas e assim mesmo sem grandes consequências e nenhum governo nenhum país assumiu a responsabilidade por esses atos de uma maneira nacional bom voltando então para o tema da escravização de pessoas nós sabemos que a abolição em todos esses continentes aconteceu em algum momento um pouco antes um pouco depois mas de um modo geral o formato foi igual então foram tirados os grilhões mas as pessoas permaneciam lá sem documentos sem família sem ter casa própria sem ter muitas vezes uma profissão específica sem obviamente nenhuma educação não sabiam ler porque não estavam lá para aprender nada pelo contrário com saúde muito precária e muitos deles sequer aprendiam o idioma porque eles não foram de intercâmbio cultural certo? muito pelo contrário é importante dizer também que a lei áurea no Brasil aconteceu há apenas 133 anos então pensem nos seus avós que tem 90 anos 100 anos de idade estão vivos ou pessoas que vocês conhecem que chegaram a esse nível de idade quer dizer fica claro que é praticamente a geração passada tá certo? é muito próximo de nós então isso explica também toda a reconstrução desse grupo social num ambiente em que tem que viver é também importante dizer que embora a gente não veja mais os grilhões tão evidentes mas não quer dizer que a escravidão acabou existe a escravidão moderna então há tráfico de pessoas tráfico de humanos particularmente para a prostituição trabalho forçado é trabalho em troca de pagamento de dívidas casamentos forçados e exploração de menores e para mostrar para vocês esse mapa indica justamente quanto mais fortes estão os coloridos mais indicativos conforme o índice global de escravidão de 2018 mas os países em tons pálidos também tem e só para deixar claro aqui a questão do Brasil se vocês olharem aqui na tabela a pontuação do Brasil próxima da pontuação mundial inclusive até mais alta em alguns itens como é o caso da própria desigualdade aqui 56% então bastante alto e nesse gráfico eu queria mostrar uma coisa extremamente importante são vários países no eixo X e no eixo Y são gerações necessárias para que uma comunidade saia do nível socioeconômico baixo para o nível socioeconômico médio obviamente estamos excluindo as pessoas que roubaram um banco ou as pessoas que ganharam na loteria estamos falando realmente do clássico a pessoa que trabalhou e conseguiu vencer barreiras e deu um salto então se nós olharmos todos esses lozangos a gente vai ver que na média está aqui em vermelho a média desses todos os países de quatro a cinco gerações ou seja é o avô o pai o filho e o neto e logo depois disso então esse salto acontece de uma forma mais ou menos estável e digamos as novas gerações já tem uma qualidade melhor de vida mas se vocês olharem para a ultradireita brincando aqui com as palavras fazendo um certo trocadilho o Brasil aparece aqui e a gente percebe eu destaquei com esse círculo que está entre oito e nove gerações então é literalmente o dobro justamente porque é um país que já tem muitas desigualdades muita corrupção e pouco investimento justamente na mudança na mobilidade dessas gerações e aí então diante disso a gente tem que falar do conceito de meritocracia e o conceito é muito bonito conforme Geoffrey Butler e ele fala então da importância de dois componentes o mérito é composto de esforço e habilidade e as religiões como um todo dão essa sensação as pessoas olha se você se esforçar se você fizer o melhor você será compensado nesta ou na próxima vida tá certo e por outro lado a psicologia e também a genética construíram essas ideias das habilidades e que elas também seriam determinadas de alguma forma só que na verdade meritocracia é o que vocês veem nessa charge aqui do lado direito então é uma engrenagem que vai perpetuando esse ciclo praticamente vicioso em que as pessoas se esforçam se esforçam se esforçam e não saem do lugar mas ao mesmo tempo a força delas faz a propulsão para que alguém suba rapidamente sem esforço e sem qualquer dificuldade e chegue obviamente primeiro tá então com isso eu trago aqui um exemplo forte do que é essa questão uma dessas forças é o nível socioeconômico então alto nível socioeconômico médio nível socioeconômico e baixo nível socioeconômico e aqui nós temos representadas as probabilidades de uma pessoa se graduar dividida em três grupos em azul os estudantes com notas muito baixas ou seja que tem dificuldades ou né que não rendem muito em preto os que tem um desempenho médio e em cinza aqueles que de fato se destacam né ou porque tem mais capacidade ou porque se dedicam mais não isso já não o trabalho não permite saber mas fica claro olhando aqui especialmente essa linha vermelha que eu quis traçar que mesmo a pessoa mais pobre que tenha uma capacidade muito alta uma pontuação muito alta ainda tem menos probabilidade do que uma pessoa rica que tem o pior desempenho escolar de concluir a graduação então fica claro pra vocês como é que esse sistema se mantém e esse grupo que sobe de ascensor é sempre o mesmo então quando a gente fala em diversidade que a gente está falando aqui de idade gênero orientação sexual habilidade etc é isso que vocês já ouviram a Léo falando eu falando e outras pessoas certamente também fica claro pra gente que a diversidade dentro da ciência ou dentro da academia é a ideia de que nós tenhamos pessoas de todo o espectro social de baixo os grupos altamente representados tradicionalmente representados ninguém aqui está dizendo que eles têm que sair de lá mas ao contrário que nós deveríamos criar oportunidades para os grupos menos representados agora tem uma confusão com esses termos que é muito importante ninguém é apenas a idade que tem ninguém é apenas orientação sexual ou apenas a etnia é sempre uma combinação a inter-relação entre esses termos então por isso nós estamos falando sempre de interseccionalidade isso quer dizer também que essas diferenças vão levar a necessidade de políticas públicas especializadas para as diferentes demandas então não é por exemplo a universidade que diz ah eu contratei uma pessoa que é que tem uma deficiência então eu já resolvi o problema da diversidade na minha universidade não é assim que funciona esta foto é a cara da ciência é uma foto emblemática extremamente importante histórica importante por muitos motivos primeiro porque foi um congresso em 1927 com os mais ilustres pesquisadores que nós citamos até hoje aí estão Einstein, Schrodinger Heisenberg, Planck e entre esses pesquisadores a única mulher é Marie Slodoskakuri a vencedora de dois prêmios Nobel então é muito importante porque isso marca para a gente a ideia de que mulheres podem produzir ciência de qualidade podem exercer o seu papel dentro da comunidade científica mas também essa imagem mostra para a gente o lado negativo de que naquela época e ainda hoje a ciência tem um predomínio de indivíduos caucasianos de origem ou pelo menos de declaração heterossexual porque naquela época particularmente desde que estivesse casado não precisava ninguém precisava falar da vida individual de cada um mas era a norma que não tenham deficiências que tenham origem ângulo que tenham pelo menos classe média e que sejam homens predominantemente homens e aqui só para brincar um pouco com vocês quantos professores negros tem na sua universidade quero que vocês pensem lembrem-se dessa tragam para suas mentes essa imagem e eu trago um exemplo dos dados coletados pela BBC recentemente dos anos 2019 e 2020 no Reino Unido há apenas 1% de professores da etnia ou que sejam considerados negros em comparação a 7% de origem asiática e 89% de origem caucasiana só para esclarecer aqui quando a gente fala de professores o termo professor em inglês é dentro de uma hierarquia então você tem um professor assistente como no Brasil o professor associado seria o segundo nível e somente depois é que vem na hierarquia o nível mais elevado professor então quando nós estamos aqui dizendo que 1% dos professores do Reino Unido são negros nós estamos falando de exatamente 155 pessoas dentro de um conjunto de 23 mil indivíduos então fica claro que esse espaço não está sendo ocupado e no ano da pandemia quando a pandemia começou a gente teve toda aquela agitação a morte do George Floyd todas aquelas situações mas isso teve também uma mobilização científica então surgiu aí o Black Neural como também surgiram outros grupos e que tentam mostrar a produção científica dos pesquisadores negros que raramente recebem convites e mostram seus trabalhos porque é assim acho que é sempre buscar a origem das coisas esse trabalho que mostra que é dado de 87 mil participantes mostra a probabilidade na primeira linha horizontal a probabilidade de estudantes submeterem projetos para solicitar financiamento de bolsas para doutorado e para mestrado estratificado por etnia e por no caso aqui sexo e aí o que nós observamos na linha de baixo são as probabilidades de conseguir esse financiamento nas quatro categorias nós vemos claramente que as mulheres negras têm menores probabilidades de conseguir serem financiadas então consequentemente por isso também temos menos pesquisadores desenvolvendo a sua carreira e agora por fim eu chego no tema principal que eu queria falar que é a questão da eugenia que é um uso inadequado da teoria de Darwin feita por Francis Galton e Francis Galton dizia então que determinadas raças eram digamos mais fortes e deveriam prevalecer em detrimento de outras menos adequadas Galton chegou ao extremo de sugerir que nós deveríamos repopular o continente africano inteiro com chineses porque os chineses seriam melhores escravos então assim ofendendo duas etnias diversas etnias então muito muito grave a gente tem outras formas de eugenia recentes contemporâneas aqui para nós que eu não vou abordar por falta de tempo mas acho que é importante a gente saber que a eugenia não ficou lá no Reino Unido em 1918 São Paulo teve uma sociedade de eugenicistas em 1929 houve um congresso brasileiro de eugenicistas então nós sabemos que esses grupos continuam se reunindo embora de uma maneira mais ou menos secreta mas eles continuam agindo e o grande marco foi na psicologia então destacando aqui alguns pesquisadores Storndyck que trouxeram essa questão da eugenia para o contexto da educação eles foram cruciais no processo do uso inadequado dos testes de inteligência para favorecer a eugenia então vamos lá como é que essa história começa então nós temos aqui Alfred Binet que era um francês que morava na França em Paris precisamente de origem italiana então era Alfredo Binotto mas enfim é o Alfred Binet e ele então desenvolveu junto com o estudante um teste a pedido do governo francês e esse teste tinha uma intenção muito positiva era uma preocupação em identificar crianças com dificuldade de aprendizagem para poder ajudá-las então esse teste buscava medir a idade mental das crianças mas tão logo Binet criou essa tarefa com a ajuda de seu aluno Simón ficou conhecida como o teste de QI de Binet e Simón ou a bateria Binet e Simón e essa bateria tão logo foi criada começou a ser utilizada com termos pejorativos como idiotas imbecis e morons conforme a idade mental das crianças por um eugenicista que foi Henri Godard e Binet continuou firme e forte sendo contra essa postura ele disse claramente que a inteligência não é uma habilidade fixa é possível aumentar essa habilidade e que todas essas argumentações elas eram infundadas e aqui está talvez a figura central nesse processo tão perigoso que foi Lewis Thurman Thurman acreditava que a inteligência era inata e por isso não mudaria com o tempo e ele então se apropriou de algumas tarefas do Binet fez uma adaptação uma complementação para dividir por grupos etários e criou a Stanford Binet Stanford como sendo o nome da universidade só que infelizmente ele usou essa bateria para dizer que indígenas mexicanos e pessoas de comunidades negras eram tinham QIs deficientes num estudo posterior que ele fez também sobre pessoas superdotadas chama a atenção que a amostra dele era também não representativa então havia um predomínio de meninos então questão de gênero de sexo mas também e da predominante eram predominantemente caucasianos de áreas urbanas de classe média e todos residentes na classe na Califórnia fica claro que isso não tinha de representatividade quase nada dentro desse grupo havia apenas duas crianças afro-americanas seis nipo-americanos e um americano indígena então já não preciso dizer muito mais só que acho que é importante trazer para vocês as palavras explícitas de Thurman na ocasião então ele disse em 1916 que ele acreditava que o problema com pessoas de origem hispânica indígenas mexicanos e também negros que era um problema racial herdado da família deles e que essas crianças deveriam ser segregadas e separadas das outras classes das outras crianças e disse também que para trabalhar eles serviriam mas do ponto de vista da eugenia eles eram altamente um problema grande grave porque eles se proliferavam muito rapidamente Martin Luther King diz claramente depois que esses profissionais usaram a ciência para passar essa imagem ficou muito mais fácil para a comunidade para a população de um modo geral aceitar brutalidade e criminalidade contra esses indivíduos da etnia negra em função dessa postura então ninguém tinha consciência apesar de se sentir responsabilizado afinal era realmente uma heredita claridade defeituosa e essa ideia deu margem para todas as mudanças que nós vimos depois então o problema das próprias da forma como as instituições começaram a funcionar as políticas públicas então por exemplo proibição de viajar ou de imigrar esterilização forçada várias mulheres que estavam grávidas e que quando iam para ter o parto eram esterilizadas sem serem consultadas houve segregação o clássico é o apartheid lá na África do Sul mas isso aconteceu em vários lugares institucionalização de qualquer pessoa com deficiências intelectuais falta de suportes educacionais para as crianças porque claro se é um problema genético que não tem como corrigir e não vai mudar então para que investir neles da mesma forma pouco investimento em saúde porque também se morrerem é melhor que morra alguém que não tenha muita capacidade para estar no ambiente mas eles serviam para serem a linha de frente numa guerra ou por exemplo eu não vou mostrar na aula de hoje mas em outro trabalho eu mostro a questão dessas outras etnias como eles morreram mais no caso da pandemia inclusive como profissionais cuidando dos pacientes menores salários sempre e quase sempre quase nunca em cargos de chefia só para vocês entenderem a complexidade e gravidade disso faz apenas 61 anos que essa menina precisou sair escoltada por esses policiais para entrar na escola onde ela tinha que estudar que ela ganhou o direito pela lei de frequentar a escola mas ainda assim ela foi para a escola e não necessariamente estudou com os demais alunos ela só conseguiu entrar no edifício tá certo há 73 anos este homem que vocês veem aqui do lado direito George McLaurin conseguiu o direito pela lei de assistir aulas na universidade de Oklahoma mas notem aqui atrás essa barreira branca não é um acidente realmente essa barreira estava lá justamente para que ele não tivesse o contato direto com os demais alunos também chamou atenção a sua idade 54 anos para deixar claro para vocês que mesmo quando a justiça favorece um grupo minoritário essa justiça às vezes vem muito tarde aqui só para mostrar para vocês como isso é grave e não para pensar só na raça negra mas qualquer grupo étnico que tenha em relação ao tom de pele e altura então nesse trabalho que tinha mais de 4 mil participantes eles viram no gráfico da direita a relação linear de mulheres então quanto mais claro o tom de pele maior e maior altura melhor o salário já no caso dos homens quanto mais altos os homens e quanto mais escuro o tom de pele aqui mais baixo é o salário certo então fica claro que e esse é um dado bastante recente voltando para o tema do QI depois daquela primeira geração e com aqueles eugenicistas outros pesquisadores vieram tentar reparar um pouco esse processo então por exemplo nesse estudo foi demonstrado talvez pela primeira vez isso é um trabalho de acho que 1972 ou 74 com 3 mil participantes que quando eles estratificaram os indivíduos por nível socioeconômico baixo médio e alto eles perceberam no teste de QI Bailey no lado esquerdo para habilidade motor e no lado direito para habilidade mental que claramente havia um aumento conforme o nível socioeconômico das crianças e também com relação a que quartil o desempenho da criança estava identificado então deixando claro que o nível socioeconômico é uma das não a única variável importante eu trouxe agora aqui o dado de um outro teste psicológico porque eu queria que vocês entendessem que não ficou só no QI então aqui é um teste de recordação livre de palavras para medir a memória episódica das pessoas nesse caso foi um trabalho feito com crianças do segundo ano e do quarto ano era uma lista de palavras que poderia ser ensinada e treinada digamos até cinco vezes e eles comparavam então o desempenho de crianças caucasianas e aqui destacado em preto e crianças negras com o pontilhado e no segundo ano nós não observamos diferenças entre esses grupos mas no quarto ano o grupo de etnia caucasiana tem um desempenho muito mais alto do que o grupo de etnias negras o pesquisador ironicamente diz olha não há nada no presente banco de dados que possa ser capaz de dar conta dessa peculiaridade então a gente não tem uma outra explicação senão que eles realmente tem uma capacidade inferior só que no próprio texto de Jensen e Frederiksen eles dizem aqui as pessoas brancas eram de classe média e os negros eram predominantemente de classe média baixa ou de classe mais baixa então eu acho que eles mesmos responderam o resultado do trabalho né e só para contrastar para vocês utilizando exatamente a mesma tarefa Franklin e Fulani fizeram um segundo estudo com duas listas uma lista universal então igual para todo mundo que tinha palavras do cotidiano como colher chapéu etc e uma lista com palavras mais voltadas para a etnia negra e aqui vocês podem observar as palavras por exemplo frango porque é o que eles comiam mais naquela época coke de coca-cola etc e outras palavras algumas inclusive voltadas para o uso de marihuana etc mas enfim o fato é que após utilizar essa lista de palavras o que eles verificam olha só o desempenho dessa vez o grupo de etnia negra tem uma pontuação mais alta são adolescentes do que o grupo de etnia branca e mesmo quando se utilizam os scores os percentis a intenção não foi dizer olha brancos são melhores que negros ou negros são melhores que brancos a intenção foi claramente demonstrar que assim como o nível socioeconômico é um determinante do desempenho dos testes a questão cultural a influência do vocabulário próprio daquele grupo é crucial no desempenho então esses são fatores que a gente tem que considerar quando está utilizando adaptando testes e tudo mais e eu queria chamar a atenção de vocês para a gravidade desse problema da eugenia porque isso não ficou lá no passado notem que o trabalho que eu mostrei por último é da década de 70 esse trabalho aqui é de 2006 Kanazawa um pesquisador da London School of Economics and Political Science do Reino Unido ele disse o seguinte nesse paper a conclusão dele foi essa indivíduos de países mais ricos e mais igualitários eles vivem uma vida mais longa e permanecem mais saudáveis não porque eles são mais ricos e mais igualitários mas porque eles são mais inteligentes então é uma afirmação muito forte e aí lendo o artigo de Kanazawa a gente sabe que ele utilizou um banco de dados muito específico não era dele ele utilizou um banco pré-existente para poder chegar a essas associações com os dados então a primeira crítica que a gente pode fazer é essa correlação não é causalidade quem sabe estatística sabe muito bem que já é um erro grave nesse sentido mas o problema mais grave foi o uso desse banco de dados de Lean e Van Hennen então eu em vez de usar as minhas palavras eu trago aqui um outro artigo publicado por Dickens, Sears e Wells em que eles fazem uma crítica pesada sobre o trabalho de Kanazawa e chama atenção mais uma vez para esse banco de dados de Lean e Van Hennen dizendo que nesse banco de dados os dois autores referem ter informações de 185 nações então imagine quando você ouve isso você imagina ah, foi abelhado QI de pessoas de 185 países certo? Errado 81 casos eram meras estimativas ou seja nenhum psicólogo foi lá e aplicou um teste naquele grupo de pessoas para chegar a essa conclusão eles simplesmente calcularam uma média em função dos países próximos então já podem imaginar o que isso significa e para deixar bem claro a gravidade do que eu estou falando para vocês isso é uma publicação de 2020 na revista da APA Association Psychological Science que é uma revista que tem um índice de impacto maior que 4 ou seja das mais importantes e lida por muitas pessoas e que por estar numa revista tão importante muitas vezes as pessoas leem e simplesmente aceitam aquilo como verdade como correto e é muito grave isso então nesse trabalho o título diz claramente o que o trabalho a que o trabalho pretende discutir e o gráfico também explica claramente então você tem aqui de um lado baixa religiosidade aqui do outro alta religiosidade e dois grupos específicos um grupo de pessoas com QI mais baixo e um grupo de pessoas com QI mais alto e a conclusão deles olhando para o eixo Y é que pessoas a taxa de homicídio é maior em pessoas com baixo QI e baixa religiosidade do que em pessoas com baixo QI e alta religiosidade ou seja esse fervor digamos dá um senso moral e as pessoas não cometem crimes bom o trabalho tem uma série de erros estatísticos que estão aqui descritos e que eu não vou detalhar por uma questão de tempo mas o fato mais importante é o banco de dados de Lin e Van Hennen no caso específico desta publicação eles utilizaram dados de supostamente 29 países abaixo da linha do Sahara ou seja africanos só que desses 29 mais uma vez 18 eram meras estimativas então não sou eu que estou condenando esse trabalho é a própria European Human Behavior and Evolution Association que diz claramente esses dados de Lin e Van Hennen são sistematicamente enviesados contra certas nacionalidades e etnias e portanto de tanta pressão que houve dos pesquisadores isso é um twitter que essa pessoa fez que é um dos autores aqui destacado Azim Sharif então Azim acabou fazendo essa declaração de que o paper seria retratado ou retirado isso quer dizer que é retracted não me lembro como se diz em português mas ele foi retirado e isso quer dizer então que as pessoas já não podem nem acessar nem ler e muito menos citar esse trabalho tá certo então ele deixou de existir mas a gente tem que entender que a eugenia tem uma relação direta com a política seja como a causa ou seja como consequência na verdade é uma bola de neve uma coisa entrelaçada com a outra deixa eu ver quanto tempo eu tenho sim tenho mais seis minutos então por exemplo Donald Trump diz por que nós queremos todas essas pessoas da África aqui e o Boris Johnson diz seja qual for seja o que for que você pensa a respeito do valor dos testes de QI nós sabemos que isso tem uma importância para a igualdade e em que 16% das nossas espécies tem um QI abaixo de 85 e apenas 2% vão ter um QI elevado e aí ele fala que essa discrepância entre esses dois grupos está ficando cada dia maior e ele complementa no discurso que isso é bom para a economia está certo? então não preciso dizer nada mais aqui eu queria mostrar então esse dado do Brasil eu sei que essa decisão foi revogada mas a gente sabe que isso aconteceu agora no ano passado durante a pandemia então o antigo ministro da educação fez essa retirada das cotas eu acho que é importante dizer que as cotas surgiram apenas em 2012 ou seja tem 9 anos dentro de todo o tempo do nosso país então será que em 9 anos foi tempo suficiente para reparar digamos para produzir igualdade para estudantes negros indígenas e pessoas com deficiência que queiram estudar então fica claro que não e fica claro também que não é só no exterior que isso vem acontecendo então para tentar pensar como nós podemos combater essas desigualdades o primeiro é uma meta mais global então assim digamos as nações os países é que tem que se implicar nas metas de desenvolvimento sustentável nós temos 17 metas todas elas vão melhorar o nosso planeta e melhorar a vida das pessoas particularmente a que se se dedica a redução de desigualdades a outra também que diz sobre a igualdade de gênero e outras coisas a segunda forma de melhorar esse cenário é ativismo puro então nós realmente precisamos Black Lives Matter cada dia mais intenso cada dia mais ativo nós precisamos de Black in Euro e todos os hashtags desse mundo e ações mais contundentes a marcha das mulheres indígenas do Brasil a marcha dos indígenas também dos Estados Unidos então no mundo inteiro esses grupos também tem que se mobilizar aqui por exemplo essas mulheres são membros do parlamento polonês que tentaram mostrar já uma lição para o presidente Andrei Duda de que elas não iriam aceitar um comportamento homofóbico vindo dele então o ativismo é importante em todos esses grupos em que a gente tem as interseccionalidades do ponto de vista científico nós temos que combater a ciência de má qualidade como foram os trabalhos que eu mostrei para vocês mas também existem outras formas de má qualidade então a gente sabe que particularmente na psicologia tem um problema de replicar estudos um pouco pelo que a Léo pelo que Léo falou que é a questão das amostras né então a gente tem vários problemas com a amostragem a estratificação dos participantes e a gente precisa de ações para melhorar a qualidade da ciência então a ciência aberta open science mais transparente então tem várias questões que eu não vou poder entrar porque a gente não tem tempo e acho que esse já vai ser o meu último slide em que nós temos também que ter ações muito concretas dentro das universidades porque se a universidade não mudar nós somos os modelos para os alunos então os alunos aprendem de nós e vão repetir os nossos estereótipos então nós temos que mudar então as universidades precisam de posicionamento para reconhecer que cometeram erros que apoiaram essas medidas interseccionalidade então buscar políticas públicas e políticas internas nas universidades que favoreçam os grupos que precisam avançar representação justa não basta simplesmente agora depois do Black Lives Matter colocar todos os negros para ficarem em comissões de igualdade das universidades sendo que eles também têm que se dedicar às suas próprias pesquisas mostraram as suas produções científicas não ficar só falando desses temas os outros grupos é que tem que aprender e realmente mudar o comportamento a diversificação é fundamental para melhorar esse ambiente e a desierarquização principalmente do currículo porque tudo que a gente aprende no currículo acadêmico é voltado para o eurocentrismo então para as conquistas das principais potências internacionais de forma que todas as aquisições das outras etnias são menosprezadas depreciadas ou ignoradas de uma forma muito contundente então como conclusão o nosso país tem racismo sexismo preferência pelas pessoas sem deficiências homofobia transfobia pobreza e eu acrescento aqui o problema do envelhecimento de rejeitar as pessoas idosas as sociedades e os governos precisam se dedicar seriamente às metas de desenvolvimento sustentável e as pessoas uma por uma não só esperar do governo as pessoas tem que seguir com o ativismo e as universidades então tem que seguir essas questões que eu falei agora posicionalidade interseccionalidade representação justa diversificação e desierarquização o meu tempo acabou e eu também terminei esse é o meu último slide aqui vocês tem o meu e-mail e eu fico à disposição para responder perguntas e queria agradecer imensamente esse convite e essa oportunidade obrigada e até logo muito obrigada Flávia a Maia fez uma pergunta para vocês vou achá-la aqui ela pergunta ela gostaria de saber se vocês chegaram a considerar o recorte do aprisionamento pois ao menos no Brasil a seletividade penal aumenta consideravelmente a vulnerabilidade ao aprisionamento de pessoas negras pobres jovens usuárias de drogas né então queria saber isso de vocês gostaria de saber se tem mais alguma pergunta a Cíntia tem o Pierre também e eu também quero fazer uma pergunta na sequência Bom com relação a essa questão dos presidiários eu tive a oportunidade para uma outra aula de dar uma olhada nesses dados e eu inclusive encontrei dados do Brasil são poucos antigos eram de 2010 não encontrei nada mais recente mas o fato é que a gente vê baixa escolaridade maior número de pessoas de etnia negra sendo presas e um grave risco de tuberculose então as pessoas estão morrendo dentro dos presídios eu falo lá da história do Carandiru também né e inclusive que os presos estavam lá e estavam desarmados estavam nus justamente para mostrar para a polícia que não tinham armas e então esse é um problema muito sério mas tem um detalhe que eu acho que tem uma direta relação com a psicologia que são pessoas que normalmente tem muitas vezes um QI mais baixo ou não tiveram oportunidade de estudar e outro detalhe é que esses jovens que estão presos predominantemente tem menos de 30 anos de idade então a idade em que eles constituíram família que eles continuiam laços que dariam outras reforços emocionais e cognitivos que eles poderiam estudar é o tempo que eles estão presos então eles quando se saírem se chegarem a sair de lá vão para um lugar ainda pior porque não tem de onde começar né Léo não sei então o veículo de publicação que a gente analisou a gente não chegou a considerar esse aspecto eu anotei aqui vou dar continuidade como eu disse é um estudante que está em andamento já fui anotando muitas coisas Flávia da sua fala também para considerar e ampliar mais o escopo de análise do nosso estudo inclusive já quero deixar aqui aberto o convite para parcerias para que a gente possa estar desenvolvendo essas ou outras atividades também a gente conversou pouco só em grupo de WhatsApp acho que a gente está com tantas mensagens nesse contexto de pandemia a gente acabou tendo esse contato mais próximo só mesmo no dia do evento e acabou que não teve tanto mas eu anotei também aqui várias coisas do que você foi falando na sua fala que serão considerados nos nossos estudos tanto nesse quanto nos estudos futuros com certeza obrigada obrigada Cíntia por favor Oi gente boa tarde eu tenho perguntas para o Léo e para a professora Flávia simples porém complexas e daí eu vou tentar fugir da academia porque para além de ser psicóloga eu sou educadora social e estou aí fazendo alguns estudos sobre neuropsicologia então vou vou pegar por aí para o professor Léo a primeira pergunta é se tem pessoas pretas no grupo eu andei ali pelo Instagram daí eu queria ouvir a resposta de você a segunda pergunta para o professor Léo ainda é como foi olhar para a racialização no que tange a negritude como foi para você para o grupo enfim não sei se já perguntou isso para o grupo mas enfim e a terceira ainda para o professor Léo é se é possível para você na sua visão de pesquisador enfim olhar para a avaliação psicológica de uma forma mais inclusiva no que tange a raça para a professora Flávia eu viajei viu aqui viajei muito longe aí eu fiquei pensando nessa questão dos estudos de neuropsicologia feito por pessoas brancas pautados nessa estrutura que a branquitude nos apresenta e coloca a população negra indígena como não não lugar não existente não inteligente não nada né a partir disso queria saber um pouco se você acompanha a temática da negritude dentro dos seus estudos a partir também de uma visão da psicologia social dos estudos de subjetividade da branquitude né se está considerado essa racialização que a gente fala da racialização mas quando a gente não fala que tem negros por exemplo no rolê tem brancos e está racializado a gente só não fala né outra coisa é saber da questão das referências bibliográficas brasileiras e africanas né porque a gente tem que mostrar a amostra né a neuropsicologia a neuro fala muito de amostra e quando a gente mostra a amostra o recorte é científico quando a gente não mostra é holístico né então mostrar a amostragem aí estou aí solicitando referências brasileiras e africanas enfim um pouco dessa troca é outra coisa é se sabe né contar os estudos em África e por fim que eu acho que passa um pouco para a questão da pessoalidade que foi respondendo um pouco nos últimos slides é que ativismo puro só como estratégia para combater o racismo ele não sustenta então a gente precisa de uma rede de cuidado e a gente precisa de uma série de outras coisas porque ativismo puro ele também adoece né ele deixa a gente em algum momento desorganizado mergulhado na loucura enfim uma série de coisas então a gente precisa de uma rede de cuidado e a partir dessa visão é que eu fico pensando como que foi a sua descoberta como mulher negra nesse lugar histórico hoje porque você traz a contextualização da neuro você contextualiza a história e daí eu queria saber e aí de forma rápida né porque vai passar pela pessoalidade mas você sendo uma mulher negra por favor de forma rápida já acabei já acabei por favor boa tarde gente fazer uma pergunta para a professora Flávia você está falando do coração do capitalismo assim né onde tudo começa a gente tem os americanos com 40% de negacionistas que não se vacinam um estado que gasta 52% do PIB com indústria armamentista né a gente tem a África com menos de 10% de pessoas vacinadas contra a covid tudo isso estrutural com esse modo de vida neoliberal que a lógica é destruição do estado nacional e das políticas de proteção e seguridade dá para consertar o sistema você fez uma análise bacana um diagnóstico bacana mas eu fico com a impressão sempre que a gente está tentando reformar o sistema que produz esse tipo de coisa então a minha pergunta é um pouco aberta nesse sentido como é que a gente empreende essa luta numa lógica de vida e num sistema econômico social que vive dessa produção de racismo de exclusão Obrigada eu queria fazer também duas perguntas rápidas uma delas é que recentemente a associação estadunidense de psicólogos negros essa associação não aceitou pedido de desculpas da APA ressaltando que a APA foi e continua sendo racista eu queria saber quais repercussões que vocês acham que pode repercutir que pode causar o fato da associação de psicólogos e psicólogas negras não aceitar esse pedido de desculpas a outra coisa eu queria perguntar para a professora Flávia porque em sua fala você disse que algumas pessoas apresentam quem embaixo ou elas tiveram pouco acesso à educação né e me parece que são olhares bastante diferentes né um pode dar uma leitura mais biológica e o outro entender que há um pouco rendimento digamos assim num teste de respeito às questões sociais né especialmente se tratando do racismo né a opressão de raça que está de maneira geral associada de classe eu queria ouvir isso e por fim queria saber um pouco mais dos desdobramentos das ações de vocês do desdobramento do laboratório do Léo Gil do que então começou a pensar na questão racial como pretende seguir com essas ações e com os estudos obrigada e assim temos 15 minutos tá obrigada Léo quer começar? posso começar vou tentar ser bem breve vou começar pela Cíntia né e vou começar pela última pergunta dela na verdade se eu vejo a possibilidade palpável de inclusão da AP né de inclusão das questões raciais na avaliação psicológica eu acredito e eu buscarei né mas acredito que são questões de micro ações mesmo do que de uma ação central um outro aspecto que nós não levantamos é que essa revista nunca nenhum número especial por exemplo levantou para questões sobre gêneros sobre raça ou sobre nenhuma questão voltadas a esses grupos a grupos minoritários então não há esse levantamento o nosso olhar do laboratório para a questão ela passa pelo olhar da branquitude vem também de uma de um movimento que se instituiu sabe se estabelece aqui em Alagoas principalmente depois das denúncias nas redes sociais sobre fraudes no processo de cotas raciais que mobilizou através de redes sociais as universidades e fez a nossa comunidade do instituto de assinar uma carta compromisso por uma psicologia antirracista e combater o enfrentamento dessas questões então vem e vem também nessa pegada e não o nosso grupo não tem pessoas negras também já visualizamos como muito problemática esse nosso tipo de seleção e visualizamos bem honestamente que a avaliação psicológica ela tem o seu passivo histórico de contribuições a testagem psicológica também e o que nós temos que fazer enquanto área enquanto pesquisadores e pesquisadoras é assumir e a partir de então encampar ações que possam colaborar e encampar com a luta nós temos desenvolvido ações e pesquisas tanto no grupo de estágio quanto no grupo de extensão voltado para atendimento às populações LGBTQIA+, é um grupo que a gente tem trabalhado e a gente tem procurado a partir da perspectiva interseccional que também é uma perspectiva que nós tivemos contato há pouco tempo de incluí-las nas nossas agendas de pesquisas e tal é muito complicado como que a área e cada vez mais eu venho visualizando isso não só nessa análise mas como essa área e a minha própria prática tem sido levantada nesses aspectos esses últimos anos tem sido questionada porque na minha disciplina só tem autores homens e autores brancos e não tem autores e autoras negras porque a avaliação psicológica ela só tem referências lá do eixo sul-sudeste não tem do nordeste não tem do centro-oeste não tem da região norte então esses elementos a gente tem incorporado então a gente tem buscado incluir autoras a gente tem buscado incluir estudos trabalhos do nordeste da região norte da região centro-oeste com exceção da UNB considerando esses trabalhos e apontando como essa seleção ela é problemática então o nosso trabalho tem sido a partir desse local as nossas ações tem sido também a partir desses locais é uma passão bem mínima e bem pequena mesmo acho que a gente está longe de alcançar mas nós pretendemos inclusive fornecer um relatório para a revista de avaliação psicológica apontando esses aspectos que são problemáticos em diversos níveis são 10 anos de pesquisa são 498 estudos publicados que reforçam inclusive essa invisibilidade então nós iremos apresentando o paper vai ser submetido para essa revista então nós não sabemos como os desdobramentos vão se dar em função desses aspectos e com esse título desalinhamentos junto aos critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos humanos da pesquisa em avaliação psicológica brasileira então a gente tem a nossa intenção é disparar esse debate e apontar mesmo os dedos na nossa própria cara para a área de avaliação psicológica e pensar as contribuições que a gente pode me dar no campo da formação que é onde eu atuo eu sou docente do curso de graduação e de pós-graduação revisitando a minha prática essa revisão revisitação ela é bem recente mesmo e procura a partir de então revisitar mais e colaborar mais porque de fato a gente não tem colaborado essa é a fala que eu ia trazer nesse sentido quanto a não aceitar o período de discurso é mais do que pausível passo o couro também não aceitar mencionei a decisão da APA no sentido de encaminhamentos para a área de avaliação psicológica inclusive o trecho de instrumentos de avaliação é citado e eu trouxe esse porque casava exatamente com o tipo de informações que eu estava levantando então se a própria se a própria associação ela ela sugere que sejam utilizados procedimentos mais adequados nós precisamos lançar olhar para os nossos veículos de publicação e repensar pois os nossos procedimentos não têm sido adequados e nem contemplativos então é mais ou menos por aí Obrigada Leogildo Flávia Tá certo Bom, são muitas perguntas então vai ser bem difícil responder rapidamente então eu vou tentar falar das coisas principais Bom adaptação de testes quando eu tive a oportunidade de fazer isso no Brasil eu fiz vários instrumentos com colaborações internacionais e eu me lembro uma vez que eu escutei um francês dizendo para mim assim você está escolhendo muito as crianças eu falei não, você não está entendendo justamente porque eu tinha essa consciência de nível socioeconômico eu tinha a consciência dos grupos étnicos reconheço Léo como meia culpa digamos assim também a minha responsabilidade nós nos nossos trabalhos nós nunca colocamos estratificados por grupos étnicos nós não colocamos mesmo porque era uma outra realidade isso foi há alguns anos atrás hoje eu já gosto de e tento fazer diferente mas acho que um ponto importante aí é que exatamente nós estávamos tentando garantir que a gente estava colocando crianças que fossem iguais em termos de capacidade para de fato ver o dado normativo do teste porque senão a gente não conseguiria fechar isso uma das coisas que eu sempre tentei fazer para controlar nas minhas pesquisas foi priorizar não unicamente ter mas priorizar amostras de escolas públicas porque pelo menos a gente sabe que ali está a maioria pobre então ajudava pelo menos eu ter uma distribuição melhor com relação a estudos na África eu tive o privilégio de participar de uma banca de uma teste de doutorado feita na África do Sul sobre testes de memória operacional os mesmos testes que eu adaptei no Brasil também e por isso mesmo que eu fui convidada e assim a situação ainda é muito mais difícil porque aqui pelo menos no Brasil em teoria todas as crianças falam português com exceção obviamente dos grupos indígenas e alguns grupos quilombolas isolados mas assim é realmente uma minoria mas de um modo geral os brasileiros falam português agora dentro da África na mesma cidade você tem mais de dez dialetos então eu acompanhei o processo uma tese a pessoa descrevendo para a defesa como foi difícil a tradução de testes é impossível ninguém tem dinheiro primeiro para pagar uma tradução oficial de testes que são auditivos testes que são verbais e colocar em todos os idiomas todos os dialetos então o que eles faziam é ter sempre um tradutor que poderia ser alguém da comunidade mas note que olha a falha do processo porque o tradutor pode traduzir de uma forma meio literal do jeito que pode a instrução não vai ser idêntica para cada criança então assim existe uma série de limitações no uso desses instrumentos mas ainda assim há pesquisadores sérios e que fazem dentro do possível o melhor que pode ser feito com relação a neuropsicologia eu tenho que dizer que eu trabalho agora na Europa e recentemente eu tive problemas porque eu queria justamente estratificar os participantes só que em alguns países essas coisas são extremamente fechadas então quando você pede para colocar os grupos étnicos eu queria colocar até pelo menos por regiões porque por exemplo se você dizer só Ásia a Ásia que é do lado da Índia é uma coisa a Ásia que é a parte de Oriente Médio é totalmente diferente a Ásia que é mais que nós brasileiros entendemos como asiático o japonês o chinês etc eles são um outro grupo completamente distinto então assim eu queria propor uma classificação diferente eu encontrei uma resistência muito grande muito difícil eu queria usar a classificação das Nações Unidas que separem pelo menos sete grupos por regiões culturais mas foi praticamente impossível com relação aos testes de QI eu acho que é importante voltar um pouco na própria fala do Binet ele mesmo não considerava que o teste de QI media inteligência pura ele calculava uma idade média e ele dizia que faltava ali outros conentes como a criatividade e outros elementos então assim as medidas que nós temos elas tem que ser pautadas para respeitar a cultura como? Ione por favor fecha o seu microfone elas tem que ser pautadas para a questão cultural para a questão socioeconômica etc mas o teste de QI não tem uma função para ser usada da forma que foi usada naquela época e mesmo hoje ela é usada de outra forma mesmo o teste clássico de inteligência das escalas Weschler elas dividem em coeficientes diferentes porque a gente sabe que são diferentes fatores que determinam essa capacidade intelectual então a visão de inteligência também mudou muito ao longo desses anos independente dessa questão racial com relação com relação a pergunta do Pierre sobre como é que a gente resolve isso eu fiquei aqui foi engraçado porque eu estava aqui com meu esposo a gente esse final de semana estava vendo filmes então eu estava vendo aqui um pedaço do Dr. Divago então a gente estava discutindo a revolução russa e aí a gente falou também discutindo como casal é um casal interracial que já é outra história e outro problema e nós estamos discutindo exatamente por exemplo a revolução francesa e a revolução russa que foram na base da violência para que as mudanças acontecessem literalmente cortando cabeças mas no caso da atualidade eu acho que nós estamos com uma nova geração que tem uma mente muito diferente da que nós tivemos e que talvez essa mente atual possa mudar as coisas porque é uma geração que por exemplo você diz olha essa revista cobra 3 mil euros para você publicar e esses alunos dizem não, eu não vou pagar esse valor eu vou publicar numa página aberta que qualquer pessoa vai ter acesso depois eu posso até procurar uma revista com índice indexada com fator de impacto para publicar mas eu vou publicar num lugar de acesso amplo olha tem que pagar o teste de estatística né o SPSS não sei o que o que esses alunos fizeram não, agora eu trabalho com R que é um teste que é gratuito e que inclusive vai sendo moldado à medida que as demandas surgem então eu acredito muito nessa nova geração que tem uma forma diferente de encarar os problemas eu não acho que a nossa geração ou melhor a geração que vem depois de nós vai lidar com isso com violência eu acho que eles encontraram um jeito de digamos assim olha se eu não me encaixo nesse mundo eu vou criar o meu próprio mundo então é isso que eu estou vendo nessa geração de pós-graduandos de universitários e recém-doutores que eu tenho visto por aí a última coisa que eu queria falar é sobre a questão de aceitar ou não aceitar as desculpas eu confesso que eu não acompanhei essa discussão diretamente então eu não posso saber pelo teor eu não sei qual é o teor da carta então eu não posso dizer se eu concordo ou discordo mas eu entenderia que simplesmente não aceitar é fechar as portas para o diálogo então eu se eu estivesse nessa posição a minha postura seria olha meu papel aqui não é aceitar ou recusar meu papel aqui é dizer quais são os meus novos termos então eu tenho que mudar isso, aquilo mostrar uma lista de coisas que eles teriam que fazer para mudar então essa seria a minha postura que vai mais um pouco de encontro com desses jovens mais desafiadores que a gente tem visto na ciência então essa é a minha opinião eu penso que eu respondi um pouco de cada pergunta e se faltou alguma coisa ou se tem outras perguntas eu continuo à disposição mas também quero dar voz para o Léo se ele tem mais coisas para dizer não sei eu tenho um aspecto eu vi que alguns colegas têm colocado aí possibilidades de a gente fazer parcerias e contar se a gente está super aberto no Brasil Flávia você deve ter acompanhado a gente tem passado por muitas dificuldades na universidade pública brasileira cortes dos mais absurdos retrocessos em diversos âmbitos das mais variadas então a gente sobrevive mesmo sem financiamento de pesquisa ontem mesmo saiu o resultado universal do CNPK então meu projeto não foi contemplado a gente testa editais a gente tenta viabilizar projetos de pesquisa agendas de pesquisa e nós temos muita dificuldade já era uma dificuldade que era a realidade da pesquisa brasileira e nos últimos anos a situação tem ficado cada vez mais calamitante e a gente sobrevive de parcerias a gente sobrevive de colaboração e estar nesse espaço aqui para mim foi fundamental então eu agradeço e hoje se a gente puder trocar contato será muito fundamental a gente tem um levantamento já fez de pessoas com deficiência a gente não incluiu no levantamento hoje por conta do tempo da fala que me passa que era de 40 minutos eu fiquei receoso de não contemplar de não conseguir contemplar no intervalo de tempo e também não queria atrapalhar as falas mas a nossa possibilidade eu sou um pesquisador jovem o meu laboratório foi instituído em 2018 então nós nossas pesquisas são recentes a gente está eu estou num momento da minha vida mesmo de revisitar toda a minha trajetória inclusive já me questionei muito se eu continuarei na área de avaliação psicológica e tudo mais a título de hoje sim mas em movimentos como esses de combate de denúncia de resistência dentro da área de avaliação psicológica e pensando uma avaliação psicológica que possa ser mais mais próxima daquilo do que eu acredito do que é a universidade do que é a sociedade do que é a vida eu faço parte de um grupo minoritário então eu sou eu sou homossexual militante também a questão racial é uma questão que eu não tenho me aproximado nem na época de militância nem na época de estudante né e assim de forma errônea equivocada estou tentando de alguma maneira a partir do meu local de branquitude encampar e colaborar em alguma medida com esses aspectos mais contemplativos então acredito que ainda continuarei por aqui não sei os desdobramentos futuros mas ainda estou vinculado à área de avaliação psicológica e pretendo ainda continuar mais com esses movimentos de resistências mesmo e de insistências né na verdade é mais a gente já resistiu bastante e agora a gente está na insistência porque a gente olha para um lado olha para o outro na pesquisa na ciência na universidade brasileira é só insistindo mesmo porque se a gente parar para pensar segue não nesse negócio mas enfim fico muito feliz com as possibilidades Flávia você também foi incrível encontro as trocas também estou muito aberto para que a gente possa estar estabelecendo parcerias a Universidade Federal de Alagoas também está aberta o Instituto de Psicologia é um local que tem fomentado e tem sido muito favorável a trocas e a construções muito incríveis junto ao nosso corpo estudantil que tem dado assim o fôlego para poder a gente continuar na universidade pública continuar desenvolvendo os nossos trabalhos e ainda acreditar num horizonte diferente tanto a nível político quanto a nível institucional que a gente também enfrenta em traves gigantescos a nível institucional a nível local com diversas outras dificuldades também além das dificuldades a nível políticas com governos com as políticas ministeriais e com as políticas institucionais tem sido bastante difícil mas estamos aí e só continuamos com parceria se a gente não tiver isso não faz mais nada não porque dentro do meu laboratório tem um computador uma impressora e uma mesa com duas cadeiras e eu não sei nem como porque faz tanto tempo que eu não fui lá a gente trabalha nesse campo remoto eu não sei nem se existe se as estruturas a infraestrutura permite ainda que esse negócio ainda esteja colocado a Universidade Federal de Alagoas também é uma universidade pequeno forte ainda quando comparada com outros do Nordeste brasileiro mas é desse local que a gente atua e é com muito orgulho e com muita satisfação que eu levo o nome da Universidade Federal de Alagoas esse estado que me acolheu essa cidade também que é uma cidade que eu amo muito venho para Maceió inclusive em outros momentos conheço a Maceió uma cidade linda com praias maravilhosas tem muita coisa boa aqui em Maceió também e ver eu também me conhecer a gente sabe num café meu juro meu juro muito obrigada muito obrigada Flávia esse cenário que você traz da Universidade Pública é um cenário que tem sido cada vez mais presente nas universidades do Brasil mas é fato que na região Norte e Nordeste tem um sucateamento maior e eu entendo isso como também algo que diz respeito às discussões relacionadas ao racismo porque as pessoas do Norte e Nordeste de maneira geral não são vistas como brancas branquíssimas então o investimento é menor do ponto de vista da política pública e Flávia você respondeu as perguntas eu vou te encaminhar daqui a pouco a resposta dos psicólogos e psicólogas da Associação Fados Unidense com o DRAPA porque eles explicam uma explicação do porquê da resposta e proposições também achei interessante acompanhar obrigada gente a gente se encontra terça-feira aqui estamos caminhando para o final do nosso evento boa semana para todo mundo mais uma vez Silergio de Flávia muito obrigada abraço obrigada parabéns pela organização muito obrigada perfeito parabéns parabéns